Oi gente, aqui quem fala é a Rebeca e hoje eu vou fazer uma minha rotina do meu aniversário que é hoje dia 7 do 1, tô fazendo hoje 13 anos, então eu vou gravar a minha rotina como é que vai ser, tá bom? Então bora lá. Bom gente, são 8 horas, eu vou tomar um banho, acabei de acordar e vou me arrumar pra tirar foto, e é isso. E também eu vou tomar café da manhã que a minha mãe, ela preparou e eu vou mostrar pra vocês, tá? Então é isso. Vamos lá se arrumar. Bom gente, o vestido que eu vou usar pra tirar as fotos, mas é bem simples, é esse aqui ó gente, ele tem latex e ele é daquele tipo de manga fofinha, sabe? Peraí, até daqui. Ó, também aqui tem latex, ele tá todo amassado, mas acho que não vai aparecer muito, né? Não sei. Também tem, olha, manga fofinha e ele tem as duas Marias, olha gente. O que é Maria, gente? Maria é onde tem a costurinha no meio da saia do vestido. Ou saia também. Então, vou vestir esse vestido e também eu vou encher o balão de 13 anos, que tipo... É... tipo esse vídeo, gente, acho que vai sair só em fevereiro e também vou gravar um outro vídeo da minha festa de comemoração que vai sair dia 23. Então provavelmente só em fevereiro que eu vou postar esse vídeo. Então, o balão de 13 é isso. Vou agora encher o balão de 13 pra tirar foto, né gente? Com esse vestido e vou me arrumar. E é isso. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. I don't wanna go to school tomorrow, I can study thinking about you, and you know I always do. I don't wanna go to sleep tonight, when I can stay up thinking about you, and you know I always do. Marlboro night. Gente, decidi fazer coque. Olha. Coquezinho. Porque eu acho que é melhor, fica mais bonito. Olha. Tem muito tempo. Obrigado. Obrigado. Bom, gente, agora eu vou tirar foto com outro vestido. São três vestidos. Rosa, um verde e um preto e branco. Então, bora lá. O vestido que eu tô falando nesse bem aqui, gente, ele é preto e branco. Tem uns negócios aqui. Gente, tá muito cedo. Tá, mas enfim, ele tem um bolso muito bonitinho. Eu vou usar com uma blusa branca. Vou tirar as fotos, eu não vou gravar. E depois eu vou tirar foto com outro vestido, mas antes eu vou tomar. Tô tomando agora o café da manhã que minha mãe fez pra mim. Tem chocolate, tem um monte de coisa, gente. Vou comer de volta. Você decorou real, né? Tô inventando. Vou tirar foto aqui, olha. Nessa parede. Que ela é um branco meio laizado. Vou tirar foto, tipo, desse ângulo aqui, ó. E ali, né? Então, bora pra um rock. E vou vestir esse vestido verde, né? Que a minha mãe fez pro ano novo. Eu usei e eu vou usar agora pra tirar foto pro aniversário. Olha, bem princesinha. E aí tem essa manga aqui, ó, gente. Muito fofo. E talvez eu use aquele tênis ali, ó, gente. Branco. Ou talvez eu use a bota. Ou os dois pra tirar fotos diferentes. E é isso. Vou usar essa piceira aqui, ó, gente. Que eu acho que vai ficar bem legal. Então é isso, né, gente? Eu vou tirar e no final do vídeo vai ter o resultado. Bom, gente. Eu já bati as fotos e agora eu vou pro meu aniversário comer esse vestido, gente. Eu tô muito estragada. Então vamos lá. Bom, gente. Aqui tá as minhas lembrancinhas. Eu tenho aqui a minha faixinha, gente. Tá escrito para mim. E a Rebeca é da Valente, gente. Eu também tenho essas marromtinhas aqui. Esses envelopesinho. E uns saquinhos, gente. E as caixas que tem pipoca dentro. Vamos arrumar isso e bora levar que eu tô atrasada. Chegou esse presente aqui pelo correio. Tamo indo agora comprar o restante das coisas que ainda faltam. Então vem comigo. Passando aqui só pra comprar umas coisas que ainda faltam. E depois, gente, eu vou passar no salão. Tá, vamos chegar. Então agora vamos comer aqui esse pão de forma feito, gente. Muito gostoso. A gente vai comer e depois a gente vai pro salão de festa. Gente, acabei de chegar aqui no salão de festa. Então agora a gente vai organizar as coisas. E eu vou gravar tudinho pra vocês. Então vamos lá. Bom, gente. Acabamos de chegar. E agora eu vou começar a encher balão. A organizar as comidas. E varrer também, gente. Eu vou varrer, passar pano. E organizar as lembrancinhas na mesa. E que daqui a pouco vai chegar o bolo, gente. Tá muito incrível o bolo, gente. Então, bora lá. Vou assustar minhas duas amigas. Indo buscar o bolo. Já tá pronta a mesa. E agora eu vou fazer o tubo. Gente, ainda falta botar as velhinhas. Estão aqui, olha. Mas já tá tudo ok. Acredito, gente. Que eu me esqueci de trazer as bandeirinhas. Aqui tá escrito. Parabéns, Rebeca. Profundo, pera aí, gente. Ficou chocada com o que eu me assisto. Estão bem, gente. Aqui tem mais lembrancinhas. Ó. Mais lembrancinhas. Que a gente vai dar. Ó. E aqui tem as outras lembrancinhas. Olha. Oi. Que lindo, gente. Muito obrigada. Ai, meu Deus. Meu Deus. Paga. Gente, eu fiz isso aqui, ó. Sem querer. Desfaça, desfaça. Gente, que perfeição. Eu amei. Muita. Viu, gente? Não me esqueci. Mas eu vou marcar eles aqui no YouTube, né? Que são aqui na tela. Vai tá passando. E acredita, gente. Que não veio fita pra pegar o 13 na parede. Não veio fita. E agora eu não sei o que eu vou fazer pra pregar essa... Oi, gente. Mas é verdade. Não sei o que pregar. Né? O 13 não tem fita. Tem fio o fio. Enfim, não tem fita pra pegar o 13. Então, vamos cantar o parabéns agora. Então foi isso. Espero que tenham gostado. Um super beijo e tal. Um, dois, três, quatro. 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 O resultado das fotos Vão no meu TikTok e no meu Insta para ver as fotos Tchau pessoal